O Renato Carroqueiro 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 Seu, mas não venha querer parcelar o que é direito nosso. Professor exige respeito e é por isso que nós nos temos aqui. É o melhor que nós temos no Brasil. Desde dezembro estamos na luta e vamos continuar na luta, na rua, em defesa de uma educação pública de igualdade e em respeito aos filhos e filhas da classe trabalhadora. Trabalhador, trabalhou, tem que receber salário. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Queremos o nosso salário. E até amanhã nós estamos na rua dialogando. Assembleia amanhã às 14 horas. E queremos contar com o apoio da comunidade que é trabalhadora, que não é só cargo comissionado, é trabalhadora. E quem sabe, trabalhador que trabalhou, tem que receber, porque salário é sagrado. Mas por que o Aguinaldo não pagou isso? O Aguinaldo é caroteiro que me deu calor de 720 mil. Obrigado, eu queria agradecer a presença do deputado federal Augusto Arvalho. Você mamou, você mamou, você mamou, você mamou, você mamou, você mamou, você mamou. Um abraço, um abraço. Eu queria pedir no meu colo que eu já tinha relociores. Eu queria pedir. Eu queria pedir. Eu queria pedir a gente grande de vocês, que assim, eu procurei exercer o meu colo de papel. Eu não vou. Agora não vou aceitar me chamar de povo. Amigo, por favor. Eu não vou deixar, eu não vou deixar nada. Agradecer o subsecretário de Vigilância e Saúde, José Carlos Valencia, que está fazendo um belíssimo trabalho. Agradecer a professora Maria Antônia, a administradora de Gama. Parabéns pelo trabalho. Professora Maria Antônia, que tem levado voluntários para as ações nas diversas cidades.